Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a você a mais um vídeo, eu sou o Renato Moreira, R.M. Querido, bom dia para você que está vendo esse vídeo, em João 14, minha amada, me dizer o seguinte, não se turba o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e preparar-vos o lugar, eu voltarei e levarei para mim mesmo, para onde quer que eu estiver, vós estejais também. Querido, então a palavra do Senhor está me dizendo exatamente, ela está me dizendo exatamente para nós não se turbar o nosso coração, quando nós não turbamos nosso coração, Jesus está trazendo para nós uma bênção, porque certamente vamos estar protegidos na graça de Deus. Deus, não se turba o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e preparar-vos o lugar, eu voltarei e levarei para mim mesmo, para onde quer que eu estiver, vós estejais também. esta foi a instrução que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, quando ele ia para o Pai. Esta foi a instrução, Jesus estava ensinando, ensinando para que eles não se turbassem o seu coração, porque Tomé chegou a Jesus e dizendo, mestre, vós vai nos deixar, por que que vós vai deixar nós? Aí Jesus falou assim, olha Tomé, não se preocupe, vocês não vão ficar órfãos, porém, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito do Consolador para que onde quer que eu estiver, vós estejais também. A Bíblia diz que Jesus, meu amado, ele também ficou triste ao saber que ele ia deixar os seus amigos, mas uma palavra ele disse que era para eles não se turbar os corações deles, porque ele ia enviar o Espírito do Consolador, Jesus ia enviar um anjo ali para ficar com os apóstolos, que não era para eles ficarem tristes, e pela graça de Deus isso aconteceu. Jesus foi para o Pai, mas ele enviou o Espírito do Consolador, ei, uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as questões diante de mim, eu sempre prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu corro para o alvo, o meu alvo tem que ser Cristo, querido, então Jesus naquele momento instruindo os seus discípulos, ele dizia, olha, não se turba o teu coração, e ele está dizendo para você aqui agora neste momento, ei jovem, ei homem, ei mulher, não se preocupe, não se turba o teu coração, apenas acredite no impossível, no imaginário, Deus fará coisas grandes na sua vida, Deus mudará esse cativeiro seu que você está passando, porque Deus, meu querido, é maravilhoso, quando Deus, meu querido, chega no seu coração, ele muda, ele transforma e ele restaura, você pensa que, que Deus está parado, Deus não está parado, ele sempre permanece ali, porque, meu querido, ele é o Criador, o dono da vida, o dono, meu querido, do fôlego, o dono da visão, o dono da audição, Jesus, meu querido, é o caminho, e sem Jesus na nossa vida, nós não somos nada, então devemos agradecer ao Senhor Jesus, por mais um dia de levantar da nossa cama, por mais um respirar, por mais sentir a saúde tremenda, então, meu amado, começa a agradecer a Deus, começa a falar com Jesus, no seu quarto, na sua casa, aqui agora, onde você estiver, nesse exato momento, onde você está indo para o seu trabalho, começa a conversar com Deus, começa a exaltar o Senhor dos senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, começa, meu amado, continua nessa sua jornada, porque você vai além, você vai vencer, e todos os obstáculos da sua vida, vai acabar, porque você está protegido, lavado, remido, pelo sangue do Cordeiro de Deus, você é mais do que um grande vencedor, a vitória já é sua, então, meu querido, seja abençoado, pela graça de Deus, que o grande amor do Senhor Jesus Cristo possa habitar na sua vida, habitar na sua casa, habitar no seu coração, transformar a sua história, ganha, você é mais do que um grande vencedor, meu querido, você pensa que Jesus te esqueceu, não, você está enganado, Ele nunca te esqueceu, talvez você pode esquecer Jesus, você pode esquecer Deus, mas Deus, Ele nunca esquece do filho dEle, meu amado, Ele nunca esquece, todos os dias, Deus sempre está te dando a oportunidade de você, assim é chegar mais perto dEle, Deus está te dando a oportunidade, meu amado, de você ser transformado pela palavra, então, aproveita, aproveita esta oportunidade, começa a agradecer, começa a adorar, Deus é maravilhoso, meu amado, vamos orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, esta foi a palavra do Senhor hoje, nesta manhã, Jesus, eu te agradeço pelo ar que eu respiro, eu te agradeço, Senhor, pela visão, pela audição, por tudo na minha vida, obrigado, Senhor, porque sei, só o Senhor é Deus, e sem o Senhor, meu Pai, nós não somos nada, meu querido, às vezes você pensa que Jesus não te ajuda em nada, mas, meu querido, todos os dias Ele está aí, na tua casa, na porta do teu coração, dizendo para você, ei filho, eu estou aqui, segure nas minhas mãos, vamos passar esta fornalha, este vale, esta cova, vamos passar juntos, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o dono da vida, amém? querido, um beijo, grande no seu coração, eu vou ficando por aqui, você que não conhece o canal, já se inscreva lá, compartilhe, eu sou Renato Moreira RM, você sempre é bem vindo aqui, meu querido, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau!